Super Fantástico Amigo Tanta criança já sabe que todas elas cabem no nosso balão Há quem tem mais idade, mais defenicidade do seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Amigo No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Amigo Super Fantástico Amigo E as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer a gente voar alegre do nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Amigo Super Fantástico Amigo O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico Amigo O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico! Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros, mas de estrelas é que está seu tesouro É nas costelas, pois que a luta vai começar E aqui o bem e o mal até o deles ganhar Silêncio nas estrelas, o vento ecoando no ar Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros do soldiaco Fériques, guia pro bem seu guerreiro Andrame de seu cavaleiro Cavaleiros do soldiaco Na terra eles são bravos, mas estrelas é que está seu poder São cinco cavaleiros combatendo sempre as forças do mal Valentes destemidos nessa luta eles só pensam em vencer São magos das estrelas, eles são os cavaleiros astral É nas costelas, pois que a luta vai começar E aqui o bem e o mal até o deles ganhar Silêncio nas estrelas, o vento ecoando no ar Pegue, guerreiro Pegue azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros do soldiaco Fériques, guia pro bem seu guerreiro Andrame de seu cavaleiro Cavaleiros do soldiaco Pega azul, ajuda o soldiaco Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros do soldiaco Fériques, guia pro bem seu guerreiro Andrame de seu cavaleiro Cavaleiros do soldiaco Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e os guerreiros Cavaleiros do soldiaco